Em Governador Valadares, no maior bairro da cidade, dois motociclistas ficaram feridos em um acidente na Avenida Eusébio Cabral, que é a continuação da Avenida JK. Segundo o boletim de ocorrência, com base em informações de testemunhas, uma moto bateu na outra após um dos pilotos ter tentado ultrapassar um caminhão. Uma das vítimas teve escoriações e a outra fratura em uma das pernas e várias escoriações pelo corpo. Esse acidente deixou o tráfego lento nessa região do bairro Santa Rita.